Antes de julgar um imigrante, lembre-se dessas 10 coisas. Número 1. Ele deixou uma vida inteira no seu país de origem para tentar a sorte numa terra de estranhos. Ele está longe da família e dos amigos, e a saudade dói. Número 2. Nem todo americano é médico, e nem todo imigrante legal pertence a uma gangue. Não generalize as pessoas, conheça as virtudes e as falhas de cada uma individualmente. Número 3. Ninguém escolhe ficar em um país ilegal, ter diploma de advogado e trabalhar na construção, e ser tratado como segunda classe. Ele faria de tudo para se legalizar nesse país, se lhe fosse dada a chance. Número 4. Ele não gosta de falar sobre a sua situação imigratória. Ele não precisa de ninguém para lembrá-lo constantemente de que ele não teve a mesma sorte que você teve. Se você não tem algo produtivo para falar, fique quieto. Número 5. Se você conquistou a sua cidadania por casamento, ou anistia, ou qualquer outro processo, lembre-se que você também teve que começar de algum lugar e enfrentar suas próprias dificuldades para chegar aonde está. Na dúvida, seja mais amigo e menos crítico. Número 6. Nem tudo é tão simples quanto você imagina. Você não sabe os motivos, decisões ou experiências de vida que o levaram a chegar a esse ponto. Todos nós, uma vez ou outra, tomamos decisões difíceis, e as dele o levaram a ficar ilegal no país. Você pode não concordar, mas respeite as decisões dele. Número 7. Ensine, mas não tire sarro por uma pessoa falar inglês errado. Ela está tentando e você está interferindo no aprendizado dela. Incentive, não ridicularize. Número 8. Não faça com os outros o que fizeram com você. Lembre-se de como você se sentiu quando teve que trabalhar sem receber ou quando percebeu que pagou o olho da cara por uma assessoria mediana. Faça melhor do que aqueles que te exploraram. Seja uma pessoa melhor. Número 9. Você não é mais que ninguém porque tem um diploma, e ninguém é menos que você por trabalhar na construção ou raspando gelo na rua. Respeite as pessoas pelo que elas são, e não pela sua profissão. Número 10. Não deixe que um green card ou uma cidadania seja a única medida que você usa para julgar uma pessoa. Ser legal ou ilegal não define o caráter de uma pessoa, mas o jeito que você trata um outro ser humano define o seu. Muito obrigado por assistir. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Até o próximo vídeo. Tchau.